A CIDADE NO BRASIL Eu quero fazer um filme honesto. Um filme que não tenha nenhuma mentira. Porque eu tenho uma coisa muito simples pra dizer. E o meu filme, eu gostaria que ele pudesse ser um pouco útil pra todo mundo. Pra ajudar a gente a enterrar o que de morto a gente carrega. Parabéns. Fiquei emocionada. Então faz pra mim. O que é? Oi gente, ela não é atriz não? É atriz. Trabalho com a Bianca? Trabalho com esse negócio de teatro? Então toma. Vai lá, me dá o copinho. Vai lá e faz pra mim. Vai lá. Faz pra conta que eu sou seu cliente. Ah, não. Não, não vou pegar não. Não, tá fazendo um filme. É. Que? Não, não tem personagem. Tem? Juro? Tem? Juro? Vamos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.